Música Celebrámos hoje aqui no Tujal o Dia Internacional da Criança. Música Tivemos várias atividades ao longo do dia. Tivemos um concerto, aliás uma amostra de talentos das nossas crianças. Música Tivemos um teatro em busca da pérola perdida. Música Tivemos pónis, tivemos cavalos, tivemos pinturas faciais e tantas outras coisas. Foi uma grande diversão, todas as nossas crianças gostaram e os pais também. Música Terminámos o dia num grande ambiente de alegria, de festa e de animação com uma largada de balões. Música Música